No início, a abertura do 4º Fórum Municipal de Cultura 2018. Nesse momento, eu gostaria de convidar a comissão organizadora do Fórum, Paulinho Ferreira, Marcelo Figueira e Cíntia Francisco, por favor, conforme a mesa. Muito obrigado à comissão. Gostaria de convidar para fazer a abertura oficial do 4º Fórum de Cultura de Cabo Frio o Secretário de Cultura, Ricardo Sopinho. Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Isso. Isso aí. Vamos lá para a gente poder tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. As minhas palavras são só da questão da responsabilidade dos novos conselheiros, porque quando nós assumimos a secretaria em 2017, nós pegamos um conselho que tinha sido eleito em 2015 e dentro da lei o prefeito teria um mês para poder nomear o conselho e isso não aconteceu. Foi ser nomeado praticamente um ano após e isso acabou prejudicando muito o andamento das coisas. Eu acho que a responsabilidade maior hoje é das pessoas que estão se propondo a ser conselheiros terem a responsabilidade com os seus segmentos, terem a responsabilidade com as reuniões e com as propostas a serem desenvolvidas para a cultura da nossa cidade. Tá ok? Espero que vocês tenham aí uma boa escolha, que a gente tenha uma boa eleição e um bom dia para todos. Obrigado. 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 Obrigada.